Vou mandar um salve aí pro meu amigo Guilherme, o Guilherme esteve lá na Sofitela esses dias Ele foi lá comer uma pizza e me reconheceu, falou que conhece, assiste o meu canal e tal Então salve pra você meu querido, obrigado aí as outras, obrigado a todo mundo aí que assiste e curte o canal Barbeirais de Poços de Caldas Mas eu tive um problema no cartão de memória, acabei perdendo alguns vídeos E eu acho que o vídeo do salve que eu fiz pra você, que eu mandei pra você no dia que você tava lá na pizzaria comendo pizza Eu acho que eu perdi esse vídeo, não tô encontrando Mas aí a gente gravou outro agora, é nós, tamo junto, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida e de todos que assistem esse vídeo aí Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, tio, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando Já tamo nós aqui te usando a correria das entregas Ah, você que tá pela primeira vez, tio Você já sabe, né, que você tá, Nuno, não sabe, né, tiozão Aqui é o canal Barbeirais de Poços de Caldas É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas E o motoboy, o motofilmador é nóis É, tiozão, tá um frio do caramba, tio Eu voltei com a minha jaqueta azul e luva e tal Ha, tiozão Minha jaqueta azul que me acompanhou aí durante muitos anos aí no começo da motofilmagem, é nóis Eu dei uma aposentada nela porque ela já tá velhinha, né, meu Não tá protegendo nada do frio Mas eu tive que colocar ela porque O meu A minha outra jaqueta rasgou o bolso Ha, é isso aí, tio Mas É, queria fazer esse vídeo aqui Deixar bem claro, né É, a minha posição Sempre foi favorável A greve dos caminhoneiros, né Apesar de que eu continuei Trabalhando com a gasolina Que eu tinha no tanque, né É, os patrões lá Estavam fornecendo gasolina pra nós Todos os dias a gente pegava de 2 a 3 litros Portanto É, eu ainda estava trabalhando durante A, as manifestações, né Infelizmente a gente tem que trabalhar Não tinha como eu parar Mas eu era favorável sim A greve dos caminhoneiros É tanto que a gente juntou aí É, mais de 400 motos aí Pra gente ir É, lá no marco divisório Dá todo o nosso apoio Aos caminhoneiros Mas É, a greve acabou Né, e a gente voltou A nossa rotina normal Cês viram aí Que o primeiro posto De gasolina Chegar a gasolina aqui em Poço Veio através de uma liminar E o segundo posto Parece que é esse aqui, ó É o posto Paim Né Hoje é dia 30 do 5 Hoje oficialmente acabou A greve dos caminhoneiros E... Nós aqui, tia E... Aí no posto Paim aí Chegou A gasolina A polícia militar Tá fazendo aí A proteção aí Das pessoas que Que vão abastecer Aí, ó Tá aí a polícia militar Mas a greve Oficialmente acabou hoje Quando chegou a gasolina No primeiro posto Aqui em Poço de Calvadas Acabou desanimando Os manifestantes Que estavam lá No marco divisório E eles acabaram Saindo e acabando Com a greve, né Então tá aí, ó Segundo posto aí De Poço de Calvadas Até gasolina É esse aí Aí os manifestantes Foram embora Hoje de manhã Eles pegaram caminhões dele E foram embora Pra casa deles E qual que é a lição Que eu tiro disso tudo Né É A lição que eu tiro Disso tudo É que o brasileiro Ele não foi inteligente Nessa manifestação Era a hora De não abastecer Porque eles estavam Vendendo gasolina 4,99 Né Eles estavam brigando Estavam reclamando Que a gasolina Estava 4,39 E ia ter um aumento Estava o melhor Tinha posto aqui Em Poço de Calvadas Estava fazendo a gasolina A 3,99 E depois aumentou Pra 4,39 Aí na crise Durante a greve Poços aí Que estavam Recebendo gasolina Estava vendendo A 4,99 O que que eles fizeram Foram lá E compraram A 4,99 Então Existe um negócio Chamado no comércio Que é a lei da oferta E da procura E como é que funciona Essa lei da oferta E da procura Pra quem não sabe Quando a procura É muito grande Existe um Um abuso Nos preços Né Eles aumentam Os preços Por quê? Porque a procura Tá muito grande É hora de ganhar dinheiro Quando a procura É pequena Eles fazem a oferta Que aí a oferta Eles diminuem o preço Pra poder Aumentar a procura Né Então por exemplo Se você tem Um determinado produto Que você vende A 2 reais Aí existe Uma procura Muito grande O que que você vai fazer Você vai aumentar Pra 6 reais Você vai aumentar Pra 12 reais Pra 10 reais A procura Tá grande Então talvez Diminua um pouco Essa procura Porque aí o seu estoque Tá limitado E você acaba ganhando Um lucro maior É isso que eles fizeram Os preços Que eles colocarem Na gasolina Aqui em posto de caldas O posto caldense Vai pagar Por quê? Porque sabe Que numa crise Na falta Da gasolina Eles vão lá E pagam O que eles querem Então o posto caldense Não liga De pagar Um preço Abusivo Muita gente Me perguntou Falou assim Pô Você tava lá no posto Não vou nem fazer Propaganda do posto Porque Sem palavras Eu não quero nem Entrar nesse assunto Mas Eu tava lá no posto Realmente Mas não pra abastecer Eu estava lá Pra ver a situação Pra me ver O que poderia ser feito Porque o Marcelo Me ligou O Marcelo Que era o líder Da manifestação Dos caminhoneiros Falou Tá mas realmente Passou um caminhão aqui Vê o que você pode fazer Aí Aí eu cheguei lá Eu ia ligar Para os irmãos Motoboys Falar Pessoal Vamos ter que Bloquear o posto aqui Porque chegou gasolina E tal Quando eu cheguei lá Tinha polícia Tinha advogado Tinha Procon A imprensa inteira Tava lá Inclusive a Rede Globo Então não tinha o que eu fazer Então pessoal A minha opinião É a seguinte Eu fiquei triste Né É É Até um vídeo Pequeno Um vídeo Curto Pra expor Toda a minha opinião Mas eu fiquei Realmente triste Né Porque a gente Movimentou Aí Uma grande Uma grande Quantidade de motos E depois chegou No final O pessoal já Tava tudo louco Atrás de gasolina Então infelizmente Fazer o que E na continuação Aí eu quero mostrar Pra vocês Mais um vídeo De como eu tava fazendo Pra economizar combustível Né Pra mim Poder trabalhar Com os dois litros Que estavam me fornecendo Todos os dias É O meu patrão E Fica aí com o vídeo Aí E é nóis Tamo junto Até a próxima É nóis Muito obrigado Pra todos aí Que curtem Assistem o canal Barberagem Posse de Caldas Na correria Das entregas Sempre E aí tio Parece que ligou Quando eu ligar Pobrinho É Ligar bem curtinho Esse negócio Às vezes Esse método De você desligar A moto Pra poder Economizar combustível Às vezes Nem sempre O caminho Mais curto É o mais perto É o mais econômico Né O caminho mais curto É o mais perto Mas nem sempre O caminho mais curto É o mais econômico Por quê? Porque às vezes Você vai pegar Um caminho mais curto Mas ele não tem descida Por exemplo Às vezes Compensa você ir Um pouquinho mais além Dependendo da rua Se a outra rua For descida Pra você Descer com a hora Desligada Esse trecho Esse trecho É um trecho Que eu consigo Andar muitos Quilômetros É Apenas com Com Um embalo Ó Vou dar um embalo Aqui ó Cortei o motor Aí ó Começou com Um 124 km Depois que eu cortei o motor Vamos ver quantos quilômetros Eu vou conseguir andar Peguei pouco embalo Não sei se vai dar Porque o carro ali Atrapalhou Ó Já rodei 200 metros 300 Esse pedaço aqui Precisa de um embalo Maior Porque é um Um pedaço grande De reta E tem uma pequena Subidinha aqui Vamos ver Vamos ver Depois logo ali Na frente Tem uma outra descida Olha lá Tô com o motor Totalmente cortado Se eu tivesse Pego um pouquinho Mais embalo E é mais rápido Olha lá 600 metros Olha lá 33 quilômetros Vamos desligar o farol Pra economizar gasolina É Pra economizar a bateria Tô com gasolina na cabeça Olha lá 700 metros Olha lá 800 metros E aqui a gente desenvolve Um pouco mais de velocidade Por conta Da descida Que aí vai dar Um suporte legal Vamos ver até Aonde eu vou conseguir andar Olha lá Já rodamos um quilômetro Um quilômetro Sem gasolina Tioza É Aí ó Fez zero Como é Um quilômetro De gasolina Com zero De Vocês estão fazendo aí Tiozão Os caras do posto Estão fazendo alguma Cambiarra ali Gastamos Zero Gasolina E rodamos um quilômetro Que jeito Tiozão Com a mó desligada Tio Olha lá 400 metros Um quilômetro E 400 metros Estamos a 40 km por hora Aqui vai cair Perder um pouco de velocidade Porque aqui é um meio Um meio que uma subidinha Se eu tivesse pegado Mais embalo lá em cima Eu ia conseguir chegar Até lá na frente Vamos ver até onde vai Ajudar com o pé aqui Que ali na frente Tem uma outra descidinha Não vai Tiozão Não vai Se tivesse pego mais embalo Conseguir andar Um quilômetro 600 metros Agora você calcula Se você Começar a fazer isso Mais Eu estou rodando Na faixa de 30, 40 quilômetros Por dia Né Cada viagem Que eu faço Se você conseguir Economizar E eu Faço na média De um Sai o que? Umas 10 vezes Para fazer a entrega Cada viagem Que você fizer Você conseguir Economizar 1,6 quilômetros A 2 quilômetros Né Em 10 Já dá 20 quilômetros Cara Né Já é praticamente Um litro de gasolina Que eu estou Economizando Porque a minha moto Faz 22 quilômetros Com um litro 22,5 Mais ou menos Com um litro Então é isso aí Aqui ó Aqui é uma descidinha Também Vamos pegando E um bala Vamos para a direita Para a gente Não atrapalhar Ninguém Deixei passar Essa caminhonete Vai tiozão Você tem dinheiro Então né mano Você tem dinheiro Vai fundo Tem dinheiro Para pôr gasolina É Estocou gasolina Em casa Então vai tiozão Eu vou aqui Na minha Aqui ó Meu batidão Aqui É nóis Tio É nóis Pessoal do R9 Aí ó Sempre aí assistindo O canal Barbeiragem Poço de Caldo Douglas e o Diego É nóis Tiozão Tá piscando Tio Vai economizando Gasolina Tiozão Ó E vai tio Lá na frente Tem um semáforo Para que que eu vou correr Eu vou correr Para chegar lá Ficar parado Então nós vamos aqui Tiozão Só na economia Assim que a gente Está trabalhando Aí Vocês tem visto Os vídeos anteriores Aí Que é nessa pegada Tio Olha lá O semáforo Está fechado ainda Os carros Estão parados lá A hora que abrir Eu ligo o motor Será que nós Vamos conseguir chegar Lá Não vai Tiozão Aqui já Começa a perder Velocidade Ó Ó Ó Ó Vou conseguir chegar No farol Tiozão Será Que situação Que nós chegamos Hein tio Ó Farol Está ali Vamos chegando Abriu o farol Aí a gente Dá a partida No motor E vai Tiozão O que é isso Tiozão Está rolando aí Fechando o motocas Tiozão Para com isso Tiozão Amém Mais um dia Mais uma palavra Mais um momento Que estamos juntos Aqui para receber Dessa verdade Libertadora Isso daqui Já aconteceu Comigo E eu sei Que ainda vai Acontecer Outras vezes Não sei Se já Aconteceu Com você Salmo 42 Diz Diz Com uma espada Que perfura O meu corpo E atinge Os ossos É aflição Produzida Pela zombaria Dos meus adversários Questionando-me Sem parar Cadê teu Deus? Onde está o teu Deus? Cadê teu Deus, pastor? Cadê teu Deus, batata? Porque o meu apelido é batata Por causa do Batagini Que é meu sobrenome Cadê teu Deus, Marcelo? Cadê seu Deus? Você não é o pastor? Você não teme a Deus? Olha a sua vida E olha a minha Cadê teu Deus? Você já foi zombado? Eu já E Deus já respondeu? Já E tem situações Que Deus não respondeu ainda? Ainda não Mas ele vai responder? Vai Então, meu irmão Fica Fique em paz Quando ele está dizendo Que como uma espada Que perfura Porque às vezes São pessoas amigas Sabe? Eu já fui confrontado Já ouvi Ah Virou pastor Para ganhar dinheiro fácil Você acha que isso Não penetrou até os meus ossos E não perfurou O meu coração De tristeza E daí Eu sei que pessoas lá atrás Que zombaram de mim Hoje às vezes me ligam E falam Pô Eles usam a expressão assim Você que é mais perto Do homem lá de cima Reza para nós Reza pela minha família Sabe? Eu Com toda dedicação e compaixão Oro em ter cedo por eles Porque eles não conhecem Eles não sabem Sabe quando Jesus Estava sendo crucificado E todo mundo Estava rindo de Jesus Todo mundo Estava gostando disso Jesus falou Pai Eles não sabem O que estão fazendo Então lá atrás Eu ficava chateado Sim Mas Não colocava Sobre a vida deles Ah Deus Pesa a mão na vida deles Que bobagem Eles não sabiam O que eles estavam falando E hoje tem pessoas Que lá atrás Se zombaram de mim Hoje estão Graças a Deus Até dentro da igreja lá Foram batizadas Por Deus Através da minha vida E são salvas E hoje estão vivendo Uma nova vida Sei você que é meu amigo Você que não é meu amigo Sei que nunca me viu Não me conhece Sabe? Que você receba esse Cristo Sua vida E tenha uma vida transformada Liberta Para toda a eternidade Amém? Música